As vias aéreas de um recém-nascido são pequenas, estreitas, e ele ainda está aprendendo a mamar e engolir. Por isso, um bebê se engasgar com leite é mais comum do que se imagina. Aconteceu com a Ana Júlia, de dois meses, e ainda bem que a mãe dela soube agir rápido. Virei ela, já deu uns tapinhos nas costas e ela conseguiu voltar o leite. Você já sabia da técnica? Já sabe. Minha mãe, ela é técnica em formagem, então ela já me ajudou bastante. Te ensinou? Me ensinou. Mas não é assim com todo mundo. Muitas vezes, o desespero toma conta dos pais. Já aconteceu com muitas outras pessoas e a solução veio depois que a família saiu para a rua, atrás de socorro, e encontrou policiais militares. Neste caso, em Lusiânia, o policial levou oito minutos fazendo uma técnica chamada de tapotagem. Aos poucos, a criança recobrou os sentidos. Já em Rio Verde, um bebê já estava praticamente desmaiado. Quando o outro policial dá leves tapas nas costas dele. Depois de alguns minutos, a criança voltou a respirar e chorou. E tão comum quanto esse tipo de acidente é encontrar pais que não sabem como agir em casos de engasgamento. Ainda não sei. Você, pai, sabe como agir? Se por um acaso ela engasgar com leite, você sabe como prestar esse primeiro socorro? Também não. Capitão, qual seria, qual que é a primeira reação? Vamos supor que está com leite, né? Está mamando o peito e aí ela percebe que a criança começou a jogar o leite para fora, a ficar sufocada. O primeiro a se fazer, eu estou aqui com o manequim, né? É saber segurar essa criança nesse momento. Então vocês vão segurá-la aqui no antebraço, certo? É importante que mantenha as vias aéreas da criança desobstruídas, dessa forma aqui com a mão, né? Então você vai deixar a via aérea dela desobstruída e segurá-la dessa forma. Então você vai executar cinco tapotagens nas costinhas dela, aqui na linha do externo, tá ok? Bem nessa linha aqui das costas. Com essas tapotagens, vai forçar essa criança a tossir e expelir esse objeto estranho, né? Esse corpo estranho que está ali no... Bloqueando as vias aéreas. ...da criança. Então você vai virar a criança, fazer a verificação visual, né? Eu não faço essa verificação a cegas. O que seria isso? Eu já enfiar o dedo aqui nas vias aéreas da criança sem antes observar. Porque se eu enfiar bruscamente, pode ser que eu empurre mais algum corpo estranho que está ali, seja um brinquedo, né? Não dando certo, a gente também faz as cinco compressões aqui no tórax da criança. Observar também para não usar a força desmedida, para não comprimir aqui o tórax da criança sobre maneira, né? Muito, excessivamente. O risco de engasgamento não acaba depois que a criança cresce. No caso das maiores, não precisa colocar a cabeça virada para o chão. Nessa linha aqui das costas, né? Você pode fazer a tapotagem aqui para cima, tá ok? Com ela sentada no colo. Pode sentá-la no colo ou sentá-la numa superfície rígida, né? Uma cadeira, que ela esteja bem apoiada e firme. Feitas essas tapotagens, você vai observar nas vias aéreas dessa criança. Então, abra a boca dela e faça uma inspeção, uma varredura, sem enfiar bruscamente o seu dedo dentro, porque você pode estar empurrando esse corpo estranho ali para dentro. Caso não tenha sucesso, você apoiando nas costas dessa criança, você pode vir aqui no abdômen dela, com a mão fechada dessa forma, fazer uma impulsão aqui para cima, uma força para cima, no sentido de expelir esse corpo estranho. A forma de amamentar ou oferecer o leite é muito importante. É bom inclinar um pouco o bebê para que o leite desça mais facilmente. Na introdução alimentar, os pais devem se atentar à forma de oferecer os alimentos. Quando a criança começa a introdução alimentar, aos seis meses, todos esses alimentos têm que ser oferecidos da forma pastosa. Então, são alimentos bem amassados, nunca liquidificados e nunca peneirados, especialmente a uva. Existem cortes específicos para que a criança consiga deglutir sem provocar risco de engasgos. O ideal é que a amendoim, a pipoca, seja consumido pelas crianças com mais de dois anos, que conseguem coordenar melhor e conseguem engolir com menos dificuldade. E se mesmo com todos os cuidados um acidente deste tipo acontecer, além de todas as dicas já dadas, é preciso também manter a calma. Quando envolve uma criança, é normal que o pai se apavore, mas é necessário, muito necessário, que contenham-se, né, mantenham a calma para poder salvar a vida dessa criança. De importância, né, para a gente que é pai, para a gente também ter atenção, não deixar qualquer objeto, assim, perto de criança. Ainda mais quando é pequenininho, como eu tenho uma menorzinha, eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque menino pequeno põe trem na boca, tudo que vê quer pôr na boca.